Olha o Kempis fazendo a abertura lá na direita com o Marcos Rocha. Pra cima do Pará, Marcos Rocha bateu pro gol e o Felipe pegou. O Felipe tá de volta ao gol do Havaí, já que ele não enfrentou o Santos na rodada passada por questões contratuais. E chega o time do América muito bem com o Gilson, perna esquerda na bola! Gol! Gilson do América! O torcedor do Coelho vibra em sete lagoas! Aos oito minutos deste primeiro tempo, Gilson! Um para o América, zero para o Havaí! E Gilson agradece aos céus, apareceu na cara do Felipe e tocou rasteirinho com a perna esquerda. Veja outra vez a tranquilidade do Gilson, sem chances para o Felipe! O América está na frente, gol de Gilson! E chega o Havaí agora no contra-ataque, tenta dar o troco, mas o Lincoln não conseguiu dominar. Coelho na frente, esse aí Gilson fez... A falta cobrada, Rafael Coelho tocou de cabeça e a bola saiu pela linha de fundo! Assustou o Neneca e a torcida do América! Brasileirão 2011, torça aqui! Marcos Rocha, André Dias pede bola, quem recebe é o Kempis, devolução para Marcos Rocha na linha de fundo! Saiu o cruzamento, André Dias pela linha de fundo! Teve a chance o América do segundo gol, mas a bola foi para a linha de fundo! Sempre explorando os lados do campo, é impressionante como o Havaí dá espaço para o América chegar pelos lados! O gol saiu pelo lado esquerdo, por duas vezes já o Gilson já apareceu de novo, livre no corredor pelo lado esquerdo, agora o Marcos Rocha! E o Havaí comete um erro, ele tenta marcar a saída de bola do América, mas para fazer essa marcação todo mundo tem que marcar! Amaral na cobrança do escanteio, agora o Felipe teve trabalho! Deu um tapinha na bola e mandou outra vez para o escanteio, veja só, cobrou fechadinho, quase um gol olímpico aqui na Arena do Jacaré! O Felipe estava atento e não deixou, por esta imagem para você conferir! Escanteio cobrado, toque de cabeça! André Dias, do América! Vibra o torcedor do América em sete lagoas! O América marca o segundo gol! Merece a aguinha o André Dias! O torcedor do América está feliz das arquibancadas! A torcida, a vacoelhada vibra! Olha só, André Dias, artilheiro é isso amigo! Estava lá na pequena área o André Dias! Só escorou para o fundo do gol! O nove é André Dias, o América está na frente, 2x0! Tentou escorar, deu certo, Pedro Kembala, sobrou com o Rafael Coelho! O Neneca, sensacional! Espetacular o goleiro Neneca! Lá embaixo, defesa difícil! O Rafael Coelho bateu muito bem no ângulo contrário ali do goleiro, é difícil pegar essa bola! O Neneca foi muito bem para a bola! Ótimo passe para o Kempes! Ganhou ali do Bruno, o Kempes! Se aproxima da área, ótima abertura! Marcos Rocha, perna direita na bola, Felipe pegou! Marcos Rocha teve a chance, mas o Felipe fez uma grande defesa! Outra vez para você curtir! Marcos Rocha, perna direita na bola, e o Felipe pegou! Duas lindas defesas nos dois últimos minutos! Entrega para o Rodriguinho, faz muito bem o giro! Grande jogada do Rodriguinho, invadiu a área, tocou no alto o Felipe! A bola sobrou com o Amaral, que bateu! A bola explodiu na defesa, voltou para o Amaral, que chutou por cima! Brasileirão 2011, torça aqui! A hora ainda fica com o Pará! Saiu o cruzamento, toque de cabeça pela linha de fundo do Estrada! Estava na entrada da pequena área, sozinho, e perdeu o gol! Olha só onde estava o Estrada! Que chance perdeu o Havaí, Robinho! Tentou a tabela, tomou o Estrada, bateu com a perna direita na bola e ela passou muito perto! Tocou ainda em um jogador do América e saiu para a linha de fundo! Teve mais uma chance, o time do Havaí agora com o Estrada! E a bola viajou, correu e saiu para a linha de fundo! Boa jogada do Lincoln, passe na grande área e chute para o gol! William! Gol! Do Havaí! William, o capitão, marca o primeiro gol do Havaí! Agradece aos céus o camisa 9 do Havaí, que diminui na arena do Jacaré e coloca fogo no jogo! O Neneca saiu, o William foi esperto, deu um toquinho na bola e mandou para o fundo do gol! Artilheiro é isso, passe do Lincoln, magistral! Aí o William dominou e já bateu rasteiro na saída do Neneca! Artilheiro é isso, amigo! Não perde o gol, o William, nono dele no campeonato! Escanteio para a equipe do Havaí, o Elton Felipe na grande área! Escanteio cobrado na direção do Elton Felipe! Toque de cabeça, a bola vai entrando! Gol! Do Havaí! Na confusão na grande área, o gol de empate do Havaí! Me pareceu Cleverson! Vibra a pequena torcida do Havaí na arena do Jacaré! Veja a confusão na grande área, o toque de cabeça, ela tocou no jogador do América e entrou! Gol de empate do Havaí! Olha aí! Cleverson! Tentou tirar ainda, o Amaral que estava ali em cima da linha, o Gilson também tentou tirar, mas a bola já tinha entrado! Cleverson, camisa 18! Cleverson! Empata o time do Havaí! Num jogo que parecia até tranquilo para o América, que bobeou, o Havaí foi lá e buscou! Jogou no Lincoln, devolveu para o Robinho, perna direita na bola, desviou, Neneca pegou! Lincoln pegou a sobra, Neneca ficou com ela! Jogo sensacional na arena do Jacaré!